Nós já vivemos períodos parecidos, na década de 30, na década de 60 e na década de 80. E qual é a lição que nós podemos tirar dela? Todas elas foram crises prolongadas, demoraram 10 anos. Segunda lição, sociedade só saiu da crise quando conseguiu aglutinar forças da burguesia ou da classe trabalhadora ou juntos para ter um novo projeto que fosse hegemônico na sociedade. E se não consegue construir hegemonia provável, a burguesia nos impôs pelo ano militar, que foi em 35 e 64. Bem, então, você tem que ter consciência. Nós vamos entrar no período, estando no período, de uma longa jornada de luta para enfrentar a crise. E só vamos sair dela realmente se as forças populares conseguirem construir um novo projeto de paz. que não está no cenário atual. Bem, sigo ainda nas lições históricas. E vou ser mais rápido. Cada vez que há crises dessa natureza, a burguesia, na sua lógica natural de acumulação e de se preservar como classe, ela adota algumas medidas naturalmente, independente do período. Primeiro, aumentar a exploração dos trabalhadores. Que ela não tem outra forma de recompor a taxa de lucro e de acumulação, se não aumentar a exploração dos que produzem a riqueza, dos trabalhadores. Então, nesses curidos aí, com baixos salários, que eles fomentam o desemprego, o desemprego é produzido pela burguesia. Porque o desemprego é a principal área que eles têm contra nós. O sujeito, quando fica desempregado, ele perde o sentido da classe. E, ao mesmo tempo, vira uma pressão para baixar salário. E a perda dos direitos dos trabalhadores. Segunda medida que ele sempre toma, é disputar mais valia social. Que é aquele dinheiro de todo mundo, que é recolhido na forma de imposto. Segundo o Márcio Postman, hoje, o que está em disputa no orçamento da União, é 220 bilhões de reais. Fora os juros, que antes, no modelo neoliberal desenvolvimentista, ia para a educação, para a saúde, para a habitação popular, para a fama rádia. E hoje, a burguesia está tentando se apoderar. O que está em jogo lá em Brasília, é 220 bilhões. Que é raro as sociedades que conseguem ter tamanho, volume de capital disponível na mausoleia social. Terceira regrinha deles. Se apropriar das empresas públicas. Porque as empresas públicas já têm o seu passivo resolvido. Então, quem compra uma empresa pública, já vai direto para o lucro. Então, vocês viram que estão fazendo toda uma movimentação a dívida dela. Aí vai ser uma maquininha de fazer dinheiro. Porque as turbinas vão estar pagadas. Não custa nada. E o número de trabalhadores para produzir energia é uns três engenheiros que se revezam lá apertando o botão do computador. Então, a burguesia está de olho e já vai ter empurro. Não é de olho. Bem, e o quarto, a medida concreta deles é a apropriação privada dos recursos naturais. Que eu já me referi. E no caso brasileiro, a principal riqueza já dimensionada é o pré-sal. São trilhões de barris de petróleo. Vamos fazer uma quantia simples que os companheiros da FURP sempre nos explicam. Bom, extrair o petróleo do pré-sal, que é o mais caro do mundo, custa 12 dólares por hora. E ao vender, já está 48. E já sabe onde ele está. Todo mundo precisa gastar com pesquisa, nem nada. Aí já não está. Então, a conta é simples. Todo mundo quer gastar 12, porque vai ganhar até 48. Essa diferença entre os 36 dólares é a renda extraordinária. Pela lei de partilha do Lula, o Estado tinha a garantia da metade da renda extraordinária. Por isso se chama partilha. Metade para Petrobras e outras empresas e metade para o povo brasileiro. Então, pelo menos, agora nós temos 18 garantias. O que está em jogo com o Sela é que eles querem pegar os 18 dólares por barriga. Não é por nada, todo mundo sabe. Vou dizer bem devagar isso, porque já está gravado. Uma das empresas financiadoras das campanhas do Sela sempre foi a Chevrolet. Não é por nada. No dia 18 de abril, o senador Aluísio Nunes, que é o autor da nova lei de quebra-patria e a renda do petróleo, correu para o Oshko, como dizia para o patrãozinho, que viu, ele é tudo certo. Foi lá, se reportou com a assessora da Ilha Arquíde. Pronto. Quem falou do mal no Sela, a gente é febre. Que o bicho é poderoso. Bem, então esse é o diagnóstico. O que está acontecendo no Brasil com uma leitura agora dessa hipótese? No diagnóstico, todo mundo concorda. Direito, esquerdo, assento. Agora vamos entrando para as hipóteses. É quase, e aí, tentar acertar o comportamento que as classes tiveram. A burguesia, então, percebendo o esgotamento do leitura do desenvolvimentismo e como ela não conseguiu derrotar nas urnas, já no outro dia de outubro, bem, obrigado, a burguesia começou a conspirar no outro dia do 14, agora vem a público, né, as mansões que eles se reuniam no Lago Sul, as mansões em Morupi, quem participava das reuniões. E, claro, nessa conspiração, eles não podem planejar um golpe assim do dia para a noite. Eles foram construindo esse golpe. Até que o momento oportuno para defragar foi quando o Ministério Público, sem combinar com o poder econômico, pediu a prisão do Cunha. Aí o Cunha, alertado por Gilmar Mendes, se antecipou e liberou o processo de impeachment. Ou seja, a data de quando aconteceu o impeachment foi ocasional. E dependia da conjugação de vários fatores positivos para eles. E aí se produziu essa situação de golpe sem que a presidenta Dilma tenha cometido nenhum crime constitucional, o que haja alguma razão, inclusive política. O que a necessidade que estiveram de fazer o golpe foi porque eles precisam implementar aquelas políticas clássicas do neoliberalismo para eles como classe saírem da crise econômica. então, colocaram lá o Temer, que aprendeu a lição há muito tempo, que já vinha conspirando há horas, e vocês viram que em dois meses praticamente a agenda do Temer é essa pauta clássica que a burguesia sempre toma para sair da vez. De maneiras que ele está sendo fiel por hora. Porém, o que que nos salva? Ou, valha a nossa sorte porque ainda não é um ensalvamento. A nossa sorte, em primeiro lugar, o plano neoliberal que a burguesia através do Temer está implementando não é um projeto de país. Não é um projeto que vai resolver os problemas da classe trabalhadora. E, portanto, tem que agravar os problemas e, certamente, não tirará o país da crise. Ou seja, foi a mesma coisa que aconteceu em 2015 quando ele vinha. O prognóstico é que a crise tem que se agravar tanto do ponto de vista econômico como político e, portanto, social. O Fernando Henrique chegou a escrever um artigo do Valor Econômico em que ele alertava que talvez ele dizia nós tenhamos ido com muita sede o foco. Talvez teria sido melhor que o Fernando Henrique nós ir sangrando o governo de Roma desgastado e ganhar as eleições de 18 com a legitimidade do voto popular para, então, nós implementar o nosso projeto neoliberal com um prazo mais longo e com a legitimidade do povo. Então, o Fernando Henrique fez uma boa com a lesão. O que eles têm que podem nos ajudar na luta próxima é que a burguesia não tem unidade no seu poder político. Ela não está sob o comando de uma única direção política. se tivesse e seriam apelado para os milímetros. Não sei se os milímetros iam aceitar. Hoje em dia até eles estão desmoralizados. E eles agora estão putos na cara do Temer porque esse projeto neoliberal tira o papel das forças armadas. Está fechando as indústrias que abasteciam as forças armadas. O sinal disso é que o primeiro ato que o Temer assinou em relação à defesa nacional foi aceitar a doação dos Estados Unidos de 700 tanques usados na guerra do Iraque e do Afeganistão. Isso é uma fronte. para os militares nós viramos forças armadas de quinta categoria que fica recebendo lixa que eles não têm de botar no deserto do Texas e é muito caro levar de volta do Iraque e do Afeganistão para o Estados Unidos e treca lá para. Bem, fecho o parênteses. Então, eu digo isso para até valorizar acho que as forças armadas pelo menos o deserto não cairiam em nova aventura. Porém, o principal é que eles não estão tendo unidade política em todos os espaços que eles dão e gera uma tradição entre eles que nós podemos aproveitar. O primeiro núcleo de poder político deles é o poder econômico. O representado segundo o Pochmann que é um grande pesquisador da economia e das classes são 76 mil milionários no Brasil. São eles que são donos da metade da economia. E eles representam o núcleo que age em prol da burguesia do seu capital a sua acumulação. E eles são representados hoje no governo pelo Meirelles e por esse senhor que colocaram no Banco Central que nem o nome a gente consegue decorar. Porque ele é na verdade de origem israelita, é um homem do dos interesses do capital financeiro internacional e a família dele inclusive mora em Israel. Ele diz que no Brasil é muito perigoso. Esse é o padrão dele. Há um segundo núcleo político que é o que eu chamo dos núcleos burgueses. E é os dirigentes partidários, congressistas. O que é o Juncato? O que é o Renan? O que é o Temer? São núcleos burgueses. Eles vivem em proveito próprio. Eles não têm um projeto de classe. Por isso que a classe burguesa não confia neles e sabe que eles são núcleos. E foi por essa razão que eles diferenciaram o Cunha. O Cunha é o núcle, né? se apropriar de dinheiro público pra ter aula de tênis na Califórnia. Brancamente, né? Nem o inferno não acontece assim. Lá tem régua mais clara. Bem, o terceiro núcleo que talvez seja o mais perigoso é o núcleo ideológico que é formado pela Globo, o Silmo, o Ministério Público Federal e que tem a Polícia Federal como os cachorrinhos. Esse núcleo ideológico não se move por políticas econômicas como o primeiro grupo, mas ele se move em defesa do projeto burguês de sociedade. E por eles terem o domínio das ideias e da ideologia, eles têm claro que as ideias socialistas da Vilaire, que as ideias da esquerda, elas sempre têm força nas massas nas crises. Porque quando o capitalismo está bombando, ele reparte de ganhar para as trabalhadoras. E a classe trabalhadora não me largue brasileiro, isso não pode para ninguém, E você deleta essa parte. 70% da população botava na areia. E os nossos estavam presos, estavam no cemitério, estavam no exílio, não podiam esquecer. Bem, então era a crise do capital que as ideias de esquerda têm campo fértil e para dizer, isso não é o capitalismo. Então, esse núcleo ideológico sabe disso. E o que eles estão tentando fazer é evitar justamente uma hegemonia das ideias da esquerda nessa. E é por isso que estão atacando o PT, estão atacando a esquerda, pensando o B. E não é possível a partidária. Preparem-se todos os que pensam como a esquerda. Tem muita gente por aí que fica, até eu, tem alguns que me prenderam que eu gostei. Que nem eles sim. mas esse não é o problema da classe. Isso é só uma raininha pessoal. Bem, e há um quarto núcleo que é a parte mais nojenta, que é o grupo do Bolsonaro, que é da ultra-direita. Eles têm possibilidade de vir a hegemônica na burguesia? Não. Essa ideia deles são fascistas e o fascismo não interessa para a burguesia das escolas. E aqui quero fazer, inclusive, um alerta. Eu vejo por aí nos nossos boletins e ativos de discurso. O fascismo está voltando no Brasil. Pessoal, vamos usar melhor os conceitos. Fascismo é um movimento de massas em que a burguesia copta as massas trabalhadoras e bota na rua defendendo o projeto fascista. O que tem de ideias fascistas aqui é uma coisa. Movimento fascista na sociedade, eu não imagino o que seja. E se quiserem, vou explicar o que foi na Europa. com o Mussolini e tudo isso. Aquilo é fascismo. Aqui são ideias que colunem. Mas o Bolsonaro, ele não tem capacidade de representação social para com suas ideias fascistas chegar de harmonia. Ele vai representar 3, 4, 5% da população conservadora e sempre existe. Mas na crise, de novo, aqueles segmentos fascistas se evidenciam na sociedade. Ah, e é por isso que ele tem livre circulação por aí. Bem, sigo agora de maneira rápida, então também nós temos um tempo de ter parte. Já falei dos problemas da burguesia que é bom sempre nós usar a maior parte do tempo contra eles. E nós temos que entender bem como funcionam inimigos isso que nós queremos derrotá-los. Porém, o terceiro ator social que poderia aceitar nessa crise foi a pequena burguesia que aparece nos jornais como classe média. De novo, como sempre, nós vamos recorrer ao Marx para usar os conceitos de maneira correta porque eles nos ajudam a entender melhor a orientação. Classe média não existe. Isso é uma elucubração estruturalista, beberenda. Senão teria que ter classe pequena, classe grandula, classe comprida. Ou seja, eu sou um categorista que não explico as classes realmente. O que o Marx explicou, o que hoje se chama classe média, na verdade, é pequena burguesia. E pequena é porque sem o sujeito burguês, em cabeça, em biologia, porém, com o bolso pequeno, que não tem atuação no PIB, se quiser. Mas foi essa uma pequena burguesia que durante o ano passado foi utilizada como câmara de quadra para ficar latindo, usando metiços da corrupção, disso, daquilo, e agora tem vergonhados porque ficavam gritando a corrupção e não há governo mais corrupto do que o governo tem. três ministros já caíram na primeira vez. E se for a fundo tem mais uns oito na fila. E se a lavagada for a fundo pega até o tempo. É. Então, pequena burguesia está alijada da luta atual. Agora acabei de ler e fui imprimir o check-in para ganhar tempo. O tal do movimento lá, o Brasil Livre, anunciando que não vai ter mais manifestações dia 31. Não é porque eles não querem, é porque não tem jeito para ir. Ah, isso é isso que você quer me popularizar por eles mesmo. Bom, e no nosso campo, classe trabalhadora? nós da classe trabalhadora também estamos enfrentando muitos problemas nesse quadrante da luta de classe. E essa é a dificuldade que nós estamos tendo para poder alterar a relação de nós. a maior parte da classe trabalhadora não se organizou. A maçona ficou em casa vendo a novela. Ela está atônica. Quem foi para a luta foram nós. Os militantes, as mediações, os liberais. no máximo quando nós trouxemos o polvão é porque nós pagávamos o ônibus. E pagando o ônibus não se faz fim, caramba. Não é que não precisa. Eu digo é no sentimento da massa. O sentimento da massa é quando a massa enche o castelão para ver o jogo sem que ninguém pagou o ônibus. Aí é massa. Fá. Ou, naquela preacente de massa da década de 80, quando tinha um milhão na cadelária, dois milhões na igua-baú, há 30 anos atrás sem ninguém pagar o ônibus. Então a massa são os 85% estão quietos. Isso é um problema para nós. Porque evidenciou que nós não tivemos capacidade de motivá-los. Há muitos fatores que podem explicar. Mas nós temos que procurar as realidades da venda. Por que a maçona não se mobilizou? Já que tem curso um projeto contra eles. Ó. Então, as simplificações vai desde que a maçona não acredita na Dilma até as autocríticas que faz anos que nós da esquerda não fizemos mais trabalho no passo. Então, agora que nós precisamos ver como se mexa, nós estamos preocupados. Por que que não se mexe? Com o padre Narelo. Ele não tem consciência de classe. Os quatro somos nós que não tiveram a capacidade de organizá-los. eu vivo dizendo até como chacota. Lá no bairro que eu moro em São Paulo todo sábado de manhã. Eu já sei e fico me preparando lá para as campainhas. Vem dupla de abendeiretista com a Bíblia, vem dupla de batista, vem dupla de maronista e nunca chegou na minha casa uma dupla de comunista. monta aquele parede. Está fazendo isso, está vendo isso. Então, a massa não está se mobilizando, de fato, mas nós temos que procurar corrigir os nossos erros para poder continuar. E aí E aí E aí Obrigado.